ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Servidora Pública Federal da golpe de 4 milhões em órgão de previdência pública. Depois que o servidor público Fernando Bonates morreu em 1990, Eva passou a fazer o recadastramento de endereço atual para poder receber esse benefício de aproximadamente 9 mil reais por mês. Operação contra exploração sexual prende dois homens na capital. Sempre com esse abuso de confiança, uma vez que a criança frequentava a casa dele. E no IMPA, funcionários dão abraço simbólico em protesto contra o corte de verbas para bolsas de pós-graduação. Meio milhão de reais é gasto em compra de cadeiras para delegacias de Manaus e empresário beneficiado responde processo na justiça. Homem há morto a facadas no centro da cidade depois de discussão. E ainda, Manauense começa a deixar a cidade para curtir o feriado da Semana da Pátria e do Amazonas. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Uma servidora pública federal foi presa suspeita de desviar 4 milhões de reais dos cofres públicos. Ela se passava por um investigador que faleceu nos anos 90. Eva Maria Silva Nascimento, de 48 anos, foi presa na última sexta-feira. As investigações começaram depois que a Previdência do Estado do Amazonas, Amazonprev, constatou irregularidade no pagamento da aposentadoria de um servidor que já havia falecido. Acompanhamos o alvo, descobrimos o veículo dela, onde trabalhava, residência, onde comprava. Então, através do sistema de notas fiscais, a gente chegou até cruzamento de dados e ela fatalmente foi identificada como essa criminosa que estava recebendo indevidamente esse recurso. Segundo informações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, depois que o servidor público Fernando Bonates morreu em 1990, Eva passou a fazer o recadastramento de endereço atual para poder receber esse benefício de aproximadamente 9 mil reais por mês, somando um total de 4 milhões de reais desviados da Amazonprev. O que culminou na prisão da senhora Eva, que é hoje funcionária dos Correios, mas foi funcionária do Banco do Estado do Amazonas e do Bradesco, onde ela conheceu o servidor público já falecido, o senhor Fernando, e naquela época confiou a ela o seu olerite ou a senha com a qual ele tinha acesso aos seus proventos. A polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas no crime. Eva foi presa na residência dela no bairro Novo Aleixo, com dinheiro e contra-cheques em nome do falecido. Ela deve responder por estelionato majorado. Um vendedor ambulante foi morto a facadas por companheiros de trabalho no centro da cidade. Um desentendimento foi a causa do crime. Davi Alves, de 24 anos, trabalhava vendendo pomadas, quando na manhã dessa quarta-feira se desentendeu com outros dois colegas da mesma empresa. O conflito esquentou e a dupla desferiu cinco facadas na vítima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada das paradas centrais da Praça da Matriz. As facadas aconteceram aqui nessa parte da Praça da Matriz, onde a gente pode ver onde iniciam os rastros de sangue. O Davi levantou, ainda conseguiu correr, atravessou ali para o outro lado das paradas, e lá onde ele caiu, já quase sem vida, e foi socorrido por populares, que alegam que o SAMU ainda demorou 40 minutos para chegar e fazer o atendimento. Eu vi no momento que eles vinham ali do outro lado, tipo, conversando. Aí o cara foi, puxou a faca e foi faqueando. Aí eu fui atravessando a rua normal. Aí ele veio na minha direção, aí já veio pedindo ajuda, aí eu fui ajudando ele. A pista e o meio-fio, o caminho percorrido pela vítima até cair sem forças, ficaram tomados pelo sangue. As facas utilizadas pelos assassinos foram recuperadas pela polícia. Um dos autores do crime, Aluísio dos Santos, de 22 anos, foi preso em flagrante. É muito superficial, né? Apenas pegamos a ocorrência, e vamos conduzir até o primeiro DIP, onde a polícia civil vai prosseguir com as investigações para saber o real motivo dessa desavença. O segundo participante está foragido. O IMPA pode fechar as portas por corte nas verbas federais. O número de servidores também diminuiu, e alguns laboratórios foram desativados. Sônia Alfaia é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e está preocupada com os cortes no orçamento feitos pelo governo federal para as linhas de pesquisa. 160 pesquisadores serão prejudicados com a medida. O IMPA está se acabando aos poucos, né? Porque você vê os seus colegas se aposentando e indo embora, laboratórios se fechando, né? Linhas de pesquisa que estão há anos se fechando, porque não tem quem dê continuidade. Lucas é de Minas Gerais, faz doutorado em ecologia, e foi informado que não deve mais receber a bolsa em outubro. Uma bolsa, ela nada mais é que o salário de um pesquisador. Então nós temos um regime de dedicação exclusiva. Nós assinamos um contrato que a gente tem que se dedicar integralmente à produção científica. Então o corte dessas bolsas significa simplesmente suspender toda a produção científica do Instituto e de outras áreas do país também. São 500 bolsas científicas que devem ser suspensas no mês de outubro. Na manhã desta quarta-feira, bolsistas e pesquisadores realizaram uma manifestação na frente da instituição. Aqui do lado de fora, ao longo de todo o muro da instituição, alunos de mestrado e doutorado resolveram afixar seus trabalhos que foram desenvolvidos aqui no IMPA. São trabalhos de iniciação científica. Trabalhos importantes foram interrompidos, pois laboratórios fecharam sem os recursos. O presidente do sindicato dos servidores também está preocupado com o enxugamento do quadro dos trabalhadores. A manutenção e a importância do maior centro de pesquisa em biologia tropical do mundo a sede em Manaus é o IMPA. E o IMPA, quando a gente fala, o IMPA vai para a extinção é por conta da falta de recursos humanos. Ao lado do Museu Emílio Goeldi, de Belém, o IMPA é o principal instituto dedicado ao estudo e à pesquisa na região amazônica. Educação de qualidade e investimento forte e contínua em ciência e tecnologia são a garantia de desenvolvimento para um povo. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, não vencem sete de cada dez prêmios Nobel à toa. Lá, ciência é coisa guardada do lado esquerdo do peito. Infelizmente, o governo brasileiro optou por investir em atividades estéreis e inúteis para o dia a dia do cidadão. A maior parte do orçamento da União é usada para pagar dívida com o sistema financeiro. Há o ralo da corrupção e outro ralo no pagamento de super salários de servidores públicos privilegiados. Enquanto isso, no Brasil vai faltar verba para pagar bolsa de pesquisadores e, assim, o nosso IMPA possa dar sequência à sua contribuição para a melhoria da vida na Amazônia. Contribuição que vai da preservação dos botos, ao conhecimento sobre madeira e o desenvolvimento de produtos e serviços ambientais. É triste. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. O projeto da reforma administrativa deve ser finalizada na próxima semana. A possível fusão entre o SEDUC e a Secretaria de Cultura foi descartada. Luiz Rodrigues tem mais detalhes. Exatamente. A fusão das Secretarias de Educação e Cultura, que estava prevista acontecer após a declaração do governador Wilson Lima, está descartada. Foi o que informou o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz. Estições, fusões e incorporações de órgão da estrutura administrativa dependerão da aprovação da Assembleia Legislativa. O texto da reforma chegará a casa em forma de projeto de lei. O objetivo dessa reforma administrativa é cortar custos. Fusões e cortes das secretarias terão este objetivo. Segundo o secretário, o governo não cogitou em desmontar a Secretaria Estadual de Cultura. O que se buscou foi o caminho para ter mais recursos para potencializar e fortalecer as atividades culturais. Eu volto com você. O prefeito Arthur Neto acusou os empresários do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Manaus, o Sinetran, de sequestradores da cidade, pois não colaboram para o bom atendimento da intervenção financeira feita no sistema de transportes de Manaus. Em nota, o Sinetran diz que tem entregado toda a documentação solicitada pelo interventor Francisco Bezerra e colaborado no que é possível. Com a intervenção, a Prefeitura administra os recursos do sistema e garante o pagamento em dia dos trabalhadores. A juíza da Quarta Vara Criminal da Justiça Federal, Ana Paula Serizawa, concluiu na noite desta terça-feira a tomada de depoimentos do ex-secretário de Saúde, Pedro Elias de Souza. O médico Mohamed Mostafá e a advogada Priscila Coutinho. Elias é acusado de corrupção passiva por ter recebido propinas no valor de R$ 1,8 milhão pagas por Mohamed e Priscila. Essa é uma das últimas fases do processo antes da sentença. O Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as prestações de contas das ex-secretárias de Estado de Assistência Social, Regina Fernandes do Nascimento e auxiliadora Abrantes. Relator dos dois processos, o conselheiro Eric Desterro, condenou ambas a devolverem aos cofres públicos R$ 1,9 milhão. Entre as principais irregularidades detectadas, está a compra de passagens por preços bem acima dos praticados no mercado. A Operação Policial Internacional prende dois homens no Amazonas por abuso sexual de crianças e adolescentes. é no próximo bloco.